Prefeitura de São José dos Campos apresenta projetos de 30 milhões de reais para a reforma do teatrão. As mudanças das escolas estaduais. Projeto do governo de São Paulo afeta oito colégios da região. Petroleiros entram em greve. Trabalhadores no litoral norte aderem ao movimento. Os detalhes agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde. Após acordo judicial, a Prefeitura de São José dos Campos conseguiu posse de 70% da área do teatrão, que pertencia ao Esporte Clube São José. No projeto apresentado ontem, a administração diz que vai investir cerca de 30 milhões de reais para construir uma área destinada à educação. Porém, não descarta a realização no local de jogos de vôlei e basquete. A obra será feita em três etapas. A limpeza da área já começou. Os prédios de uma casa noturna e de um salão de festas que ocupavam parte dos 74 mil metros quadrados do complexo esportivo foram demolidos. O projeto de adequação do espaço foi apresentado pelo prefeito Carlinhos Almeida no teatrão. O objetivo é transformar o local em um centro de cultura, educação e lazer. As obras orçadas em 30 milhões de reais vão ser divididas em 13 etapas. A primeira delas consiste na revitalização das áreas de convivência e de lazer, com o aterramento das piscinas e a construção de uma pista de caminhada. Ainda nesta fase, que já deve ter início em dezembro deste ano, também será implantado um centro integrado de educação, com anfiteatro, quatro laboratórios de ciências, herbário, planetário e uma torre para a instalação de um observatório astronômico. A segunda etapa do projeto prevê a construção de uma nova creche, com a capacidade para atender cerca de 200 crianças até 3 anos de idade. A estrutura vai contar com 14 salas de aula. E por último, o atual ginásio será reformado e vai virar um espaço multiuso. O uso principal deles será para a educação. Poderão ocorrer outras atividades aqui, poderão ocorrer, inclusive jogos de basquete, de vôlei, dessas duas modalidades é possível. Futsal já não dá. Por quê? Porque esse é um projeto antigo que nós vamos ter que remodelar, seguindo normas do Corpo de Bombeiros, normas de engenharia e normas das próprias confederações, do tamanho da quadra, de recuo, de tudo isso, para garantir que eventos aqui tenham segurança total para as pessoas. As obras serão executadas pela Urban, a urbanizadora municipal. Segundo o cronograma da Prefeitura, a primeira fase deve ser entregue até julho do ano que vem, a segunda até dezembro e a última etapa deve ficar pronta em abril de 2017. O complexo esportivo, idealizado pelo ex-prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, foi inaugurado em 1977 com a proposta de ser um centro de artes e convenções. Em 1981, foi doado ao Esporte Clube São José. Depois de 34 anos, por meio de um acordo celebrado na Justiça, a Prefeitura retomou 70% da área. O time ficou com os outros 30%. Houve um diálogo nosso com a diretoria do São José Esporte Clube e houve um acordo entre as duas partes. Então, aqui não é uma decisão só da Prefeitura. O São José ajudou a gente nessa decisão, eu agradeço a diretoria do clube e o Ministério Público. E a Justiça também foram fundamentais, porque para que a gente construísse esse acordo, houve o apoio do Ministério Público, da diretoria do São José, da Justiça. E quem ganha com isso hoje é a comunidade de São José, mas especialmente da região leste. Estou com dois sentimentos, né? Eu sou sócio, eu sou advogado que questionou a Justiça, a ação na Justiça, no Ministério Público. Eu tenho certeza que a gente ia ganhar. Mas, infelizmente, o nosso presidente entregou 70% para a Prefeitura. Então, eu estou com esse sentimento. Ruim, mas estou com um sentimento bom de que isso aqui vai ser aproveitado para a comunidade. É ótimo. Eles tomaram que dê certo, né? Tomara. O Conselho Nacional de Trânsito adiou a exigência das cadeirinhas infantis em vans escolares. A obrigatoriedade começaria a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Segundo o CONTRAN, medida foi tomada para que fabricantes e donos de veículos de transporte escolar possam se adequar. A nova data para que a lei entre em vigor ainda não foi divulgada. No próximo bloco, oito escolas estaduais da região vão sofrer mudanças com o novo projeto do governo de São Paulo. A POSP critica. Hora certa, agora uma hora em ponto. A gente já volta. E aí